Na fazenda Barra Mansa, no interior de Goiás Eu conheço um fazendeiro de grande credenciar Por todo lugar que anda, ele tem muito cartaz Pra fazer os seus negócios, dinheiro ele tem demais Na cidade de Campestre, pra falar mesmo a verdade O povo todo admira a sua popularidade Ele abraça todo mundo com carinho e amizade Seu nome é conhecido em toda sociedade Nasceu em Urutai, no interior desse estado Foi criado nas fazendas, sempre na linda de gato Casou com uma moça rica, filha de um homem afamado Hoje ele é um milionário, pelo povo admirado Criador de gado bom, da raça e de estrangeiro É dono de muitas terras, nesse torrão brasileiro Aqui vai nossa homenagem, nesse verso derradeiro Senhor Evane Capuzo, é o nome do fazendeiro